Programa Revista Rural, um oferecimento. Pioneer, me orgulho de ser pioneer. E Matsuda, quem usa não muda. Matsuda. Olá gente boa do campo e da cidade. Estamos felizes mais uma vez de trazer até vocês tudo o que tem de interessante no mundo do agronegócio. Preparados? Então espia os assuntos de hoje. Controlando as pragas da lavoura com a nossa amiga Joaninha. Tudo sobre o cultivo de manjericão. Porquinhos lindos e bem pequenininhos. E como garantir a produção com sementes de qualidade. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Pessoal, o programa já vai começar de vez. Mas antes, já dá um joinha aí. Quem ainda não se inscreveu, se inscreva. E depois, se gostar do que viu, comente aqui embaixo. Você não faz ideia de como isso é importante pra gente. Vamos lá, não custa nada. E aí, posso contar com você? Então vamos lá. Concorde comigo, a Joaninha é bonitinha, não é? E você sabia que ela é uma das maiores parceiras do agricultor? Em Minas, por exemplo, existe até uma fábrica de Joaninhas que ajudam a controlar as pragas da lavoura. Quando pensamos em fábrica, pensamos também em indústrias que produzem alimentos, eletrônicos, bens de consumo. Mas uma fábrica de Joaninha, você já ouviu falar? Pois é, vamos conhecer. Música O projeto surgiu de uma ideia inspirada em Paris. Numa cidade de Paris, tem uma biofábrica de Joaninhas que distribui Joaninhas para a população da cidade. E veio com uma ideia que em 2013, 2014, a cidade de Belo Horizonte foi acometida por uma praga em duas avenidas que possuem ficos que foram acometidas por mosca branca. E nós tivemos muita dificuldade em fazer o controle dessa praga. Então, baseada nessa inspiração da cidade de Paris e do fato que aconteceu aqui em Belo Horizonte, veio a ideia, então, de montar uma biofábrica de Joaninhas. E aqui a distribuição de kits funciona como? Quantas Joaninhas vêm? Qualquer cidadão de Belo Horizonte, residente em Belo Horizonte, pode solicitar o kit de Joaninha. E aí, cada pessoa recebe em torno de 20 larvas de Joaninha por kit. Música Além da aparência meiga, as Joaninhas se destacam pelo potencial no combate às principais pragas e doenças de hortas e jardins. E, em média, uma única Joaninha por metro quadrado realiza o controle biológico de maneira eficiente. Música Numa fábrica convencional, a gente é acostumado a ver máquinas trabalhando e aquele barulho. Aqui é totalmente diferente, né, Natália? Conta pra gente como é o dia a dia de vocês aqui na manutenção. Bom, a gente, primeiramente, a gente separa, né, as posturas, né, as ovoposições, os ovos, em um pote e espera, então, a eclosão desses ovos. E aí, depois disso, a gente transfere para outros potes onde vão ficar as larvas das Joaninhas. Até o período em que vai virar a casulo e, novamente, virar a Joaninha adulta, onde a gente vai mantê-la em potes, assim, e começa todo o ciclo de cuidados, novamente. E esse ciclo dura quanto tempo, mais ou menos? É, para completar o ciclo, mais ou menos, uns de 25 a 30 dias. Nossa, rápido, né? É. Então, todo mês tem a distribuição de kits, né? Todo mês, na verdade, é, todo mês... Não, a gente tem distribuição toda semana de kit de Joaninha. O ciclo completo da Joaninha são 30 dias, mas a ovoposição é periódica, né, acontece todos os dias, mas a manutenção é feita dia sim, dia não, onde faz a retirada dessas ovoposições. E elas se alimentam do quê? Elas se alimentam de pulgão, coxonilha, psilídeo, trips, são algumas das pragas, né, nas quais elas se alimentam. E aqui, no caso, a gente normalmente coloca para elas como alimentação o pulgão, a folha, né, com o pulgão. É com relação à iluminação e temperatura, vocês têm um cuidado ou não precisam? Sim, elas ficam em um ambiente climatizado, né, em uma temperatura constante de 25 graus, e com a iluminação para poder se manter, né, não ter tanta oscilação de temperatura e a gente conseguir manter a produção. Do seu ponto de vista, é um trabalho complicado ou é prático? É prático, mas é trabalhoso, vamos dizer assim, né, para poder manter a população, para manter as matrizes, para poder a gente conseguir a quantidade, né, de liberação de larvas, é trabalhoso, na verdade. Nessas etapas, tem alguma que exige maior atenção de vocês, para não perder os insetos? Acho que em todas as etapas, é importante para a gente não ter o mínimo possível de perda, né, então precisa essa atenção em todas as etapas. Você consegue mencionar em cada uma delas o que é o mais crítico, assim, que tem que tomar cuidado, que não pode atrasar o horário, de repente? Não, o que a gente tem uma atenção maior, às vezes, é com os ovos, né, para que tenha o maior número de eclosão de larvas possível, assim, porque pode acontecer nesse meio tempo, é uma, é um ressecamento do ovo, então a gente tem um cuidado maior nesse sentido, assim, uma atenção, mas as outras, as outras, tão importante quanto essa etapa, as outras também, porque se a gente não conseguir dar uma manutenção correta também, não usar adultos, a gente não consegue ter os ovos, né, elas não têm a ovoposição, o suficiente para poder, a gente tem, então, a larva para poder distribuir para a população. Vocês fazem o manejo aqui, mas depois vocês levam para outra sala, né? Isso, eles ficam, a gente faz o manejo aqui, nessa bancada, no laboratório aqui, mas elas são mantidas numa sala, nessa sala climatizada. Chamada de berçário? É, a gente, na verdade, chama de maternidade, é um berçário, né? E a temperatura de lá é? 25 graus. Sempre esse? Sempre, nessa faixa, de 25 graus. E tem uma explicação do motivo para isso? Para não ter uma oscilação, né? Se você tem uma temperatura muito baixa, você não vai conseguir, o desenvolvimento será mais lento das joaninhas, e, consequentemente, também eu terei poucas larvas, eu terei um desenvolvimento mais demorado. E vocês têm algum projeto de acrescentar outros insetos, de repente? A gente já tem o crisopídio, né? A gente também tem a... Na verdade, é uma biofábrica de joaninhas e crisopídio. A gente já tem o crisopídio, que é também conhecido como bicho lixeiro, que a gente mantém aqui também. E ele também vai atacar as principais vagas? Isso, as mesmas que a da joaninha, que é pulgão, coxonilha, trips, piscilídeo, são as mesmas. E o cuidado também com ele é semelhante? Semelhante. Que o ciclo também de vida é semelhante e os cuidados são semelhantes. Na hora de se inscrever, a pessoa pode escolher entre joaninha ou crisopídio? Não, ela não tem, assim, ela não tem essa opção. É o que a gente tem, a gente alterna, né? Então, às vezes, vai, no kit, vai receber só larva de joaninha e em outros momentos, às vezes, vai receber larva de crisopídio ou, às vezes, até ambas. Da fase de larva até a fase adulta, o planejamento alimentar é fundamental e vai sendo modificado durante o manejo. Bruna, antes da gente levar as joaninhas para a horta, tem um cuidado especial todos os dias ou pode que ser ali um dia sim, um dia não, fazer esse manejo aqui? É, não. As joaninhas, elas precisam de um cuidado periódico porque elas têm um grande problema que é o canibalismo. Então, se a gente deixa os ovos por muito tempo nas caixas, os adultos vão acabar predando esses ovos. Se a gente deixa as larvas muito tempo com os ovos, as larvas também vão predar os ovos e as larvas vão predar umas às outras. Então, é necessário que a gente faça sempre o manejo de retirar o que é mais frágil do que pode acabar predando. Então, quando as larvas crescem e ficam algumas larvas pequenas, outras grandes, é necessário fazer essa separação periódica para não ter esse perigo do canibalismo. Assim também com as pulpas. Quando os insetos viram pulpas, como eles ficam ali paradinhos, se a gente deixar junto com as larvas, as larvas vão acabar fazendo a predação dessas pulpas e a gente vai acabar perdendo esses insetos. Então, além do manejo de separar pelos tamanhos, também tem alimentação que é cuidada, né? Sim. Aqui a gente tem alimentação, na maior parte das vezes, que é o pulgão. Então, a gente procura em hortas, pulgões, couves que estejam infestadas com pulgões e a gente coloca para as larvas e também para os adultos poderem se alimentar. Em paralelo a isso, a gente tem um outro inseto que ela se alimenta que é um alimento, na verdade, alternativo, que são os ovos de anagasta. O principal alimento que a gente procura é sempre o pulgão, que é o alimento que ela encontra na natureza. Mas quando a gente não tem essa disponibilidade do pulgão, a gente tem esses ovos de anagasta que a gente coloca também para complementar a alimentação delas. porque se elas ficam sem comida, a predação também entre elas vai ser cada vez maior. Com relação, quando recebe o kit, também é dado um alimento a mais para eles ou é comer o que está disponível na hora? Não, sim. O kit, como ele vai demorar um tempo até chegar na residência da pessoa e ela fazer essa liberação, a gente também coloca um alimento, na maior parte das vezes, justamente o ovo de anagasta, que é esse alimento alternativo que a gente coloca para poder ela ter um tempo ali de comida e não acabar predando as larvas, as próprias larvas que estão ali. Então a gente tem também essa alimentação nos potes de distribuição. E esses plásticos aqui são justamente para elas não se misturarem, né? É, os plásticos são para fecharem os potes, né? Então a gente coloca esses plásticos, eles têm microfuros para poder fazer essa oxigenação, a troca de ar e para elas ficarem protegidinhas aqui, até mesmo por causa do pulgão, né? Que quando ele chega à sua fase adulta ele é alado, então se a gente deixar sem o plástico tanto as larvas vão fugir quanto os pulgões vão sair voando. Depois do desenvolvimento em laboratório, as larvas já estão prontas para o trabalho e para a vivência entre as plantas. O município vem buscar aqui o kit, o que vem nesse kit e qual a orientação que vocês dão? Então, na verdade, para ficar mais centralizado a gente disponibiliza na nossa sede, que é na Fosso Pena 342, fica lá no centro. Todos os solicitantes vão lá e fazem a retirada das larvas de joaninha lá. Dentro desse kit que a gente manda para os solicitantes, vem alguns informativos do que são a biofábrica e os inimigos naturais que nós criamos aqui. Damos também um pacotinho de sementes atrativas para joaninhas, que são sementes de plantas que dão pólen, bastantes flores que atraem elas para as hortas e aqui as tão famosas joaninhas. A gente coloca nessa serragem com um pouquinho de alimento para evitar o canibalismo e o contato para elas poderem chegar inteiras nas hortas de vocês, solicitantes. E aí, no caso, é só tirar a tampinha aqui do pote, elas já vão estar andando aqui, você ou solta salpicando em cima próximo das pragas, dos pulgões ou coxonilhos ou você pode deixar no pé dela que as larvas vão sair em direção ao alimento. Elas já vão subir aqui e procurar o alimento. E essa fase é a fase que ela mais come, né? Sim, a fase de larva, que ela alimenta somente das pragas, porque a joaninha adulta tem uma alimentação um pouco mais rica, ela necessita do pólen e de outras coisas para poder complementar a sua alimentação. As larvas não, elas comem só as pragas que dão nas plantas. Então, a gente colocando elas vão comer essas pragas e continuar o ciclo todo lá. Tem algum cuidado em especial na hora de colocar as larvas para que elas não venham morrer? Então, é sempre bom você colocar ou de manhã ou no finalzinho da tarde, quando o sol está um pouco mais fraco, né? E na hora que você soltar elas, pedir para não irrigar imediatamente ali onde você soltou para elas poderem se estabilizar onde estão as pragas e fazer o combate da forma adequada. Tem uma forma de saber se vai precisar de um outro kit? Se a quantidade está ideal? Então, você pode perceber se as joaninhas elas permaneceram lá, conseguiram ajudar nesse combate e estão repopulando lá, né? Se elas permanecerem lá elas estão mantendo com o controle. Se você perceber que não tem joaninhas lá é porque está na hora de você pedir um novo kit para poder repor esses agentes de combate. E essa partezinha aqui entra em que momento? Quando você soltar as larvas de joaninha ali você tenta plantar essas sementes próximas porque assim que nascerem essas plantas elas vão ajudar as joaninhas tanto a permanecer lá quanto outras espécies a vir procurar essa alimentação que é o pólen no caso que dão essas plantas. Música Desde 2018 o projeto já distribuiu cerca de 140 mil insetos. Como surgiu a ideia de criar a biosfábrica? Sim, a primeira demanda que nós tivemos foi um ataque de mosca branca num conjunto de ficos centenários que a gente tem em Belo Horizonte e esses ficos foram atacados e vários morreram. Na época surgiu a possibilidade de a gente utilizar o controle biológico para manejar esses ficos e aí a partir disso nós levamos isso para a Secretaria do Ambiente a partir de uma experiência até também que ocorre na França de produção de joaninha e distribuição para as pessoas e nós podemos adaptar o sistema e fazer essa entrega controlar a praga lá nos ficos e também fazer uma entrega para a população para ajudar no controle biológico nas hortas jardins e pequenos espaços que existem em Belo Horizonte. A inspiração veio de Paris mas vocês desenvolveram e hoje tem além da joaninha, né? Nós temos além da joaninha enquanto lá estava um projeto proposto para a cidade concentrado até numa certa região época do ano nós trabalhamos aqui para entregar o ano todo e utilizando outras espécies como é o crisopídeo o bicho lixeiro que ele faz tem a mesma função da joaninha e faz esse trabalho complementar os dois trabalham juntos nesse controle biológico. Analisando o público geral que vem buscar esses kits geralmente é o que? Qual o tipo de produtor? Na verdade nós temos muitas pessoas que produzem em casa a Belo Horizonte ela tem uma característica que é uma tradição da cidade da agricultura urbana de pequenos quintais ou hortas comunitárias então esse público que a gente atende pessoas que às vezes tem uma horta doméstica e às vezes tem uma dificuldade em fazer o controle o uso de agrotóxicos em Belo Horizonte é proibido em ambiente urbano então o controle biológico ele vem com esse complemento com certeza é uma inspiração ele é muito utilizado no Brasil em grandes culturas por exemplo cana-de-açúcar dentre outras e aqui para pequenos espaços também é possível utilizar esses insetos para o controle biológico. Ariane conta pra gente como você ficou sabendo do projeto. Foi um tempo atrás eu estava rolando um vídeo do Instagram e aí um colega meu postou falando que ele estava com um problema no apartamento dele e que ele encontrou esse projeto na prefeitura que fornece joaninha. E você vai colocar onde? E aí eu também estou com problema de fogão no meu apartamento eu tenho um monte de vasinho de planta e aí eu vou colocá-las lá para ver se resolvem. Ah, são plantinhas mesmo tipo suculentas? Tem suculenta aí eu já risquei um pé de limão um pé de amora tudo em vaso. Aí você já sabe como que vai usar? Sim já me explicaram como é que vai usar achei super prático e é melhor que o agrotóxico também. Aí no caso lá você está vendo só pulgões ou tem mais alguma coisinha? Tem pulgão e coxonilhas só. Marilis, conta pra gente se é a primeira vez que você pega as joanilhas. Não, é a segunda vez que eu as pego. A primeira vez você usou aonde? Usei no jardim na minha hortinha. Tinha o que? Pulgões? Pulgões, coxonilhas e foi um sucesso. Só que depois veio a pandemia aí eu parei e agora estou retomando. E faz quanto tempo que foi usado? Eu acho que deve ter uns quatro a cinco anos. Se você voltou pra pegar é porque deu certo, né? Com certeza, com certeza. E agora vai usar onde? Novamente nas flores e hortaliças, né? Ervinhas. É fácil utilizar? É tranquilo. Eu segui o passo a passo do folhetim que vem formando. Então foi bem tranquilo. E agora a aplicação é facinho de fazer também, né? Porque já tem experiência. Sim, sim. Não tem segredo. E da primeira vez como ficou sabendo do projeto? Fiquei sabendo pela internet. Isso. Fiquei sabendo e achei bem bacana que eu já sabia desse projeto na França e vi que na época inclusive a prefeitura daqui de Belo Horizonte parece que se espelhou nesse projeto e eu achei assim super aplausível. Depois que colocam as joaninhas lá elas fazem o trabalho delas e como que faz pra manter? Olha, as minhas elas ficaram um período depois elas sumiram. Foi um tempinho bacana mas depois eu as perdi. Elas terminaram o trabalho delas e foram embora. eu tenho um cultivo de uma pequena horta em casa onde eu vi que estava tendo muita praga muito pulgão aí uma pesquisa que eu fiz pela internet eu descobri que estava sendo fornecido da prefeitura de Belo Horizonte então é uma coisa bem simples você faz esse cadastro aí depois de mais ou menos dois meses eles te respondem um e-mail marcando a data para você estar vindo buscar as larvas de joaninha e crisópedes E você cultiva o que lá atualmente? É uma horta residencial então eu tento cultivar o que eu compro geralmente no supermercado por exemplo tem uma plantação de rabanete de alface de cebolinha E atualmente o que está infestado lá de praga? Bastante pulgão muito pulgão que está dando nas plantas e eu li que um excelente tipo de tratamento sem ser com agrotóxico seria esse controle com as veninas Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo Se quiser pode sugerir outros assuntos também Suas ideias são muito bem-vindas E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora Mande sua mensagem queremos ouvir você E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores Maria José Pacheco de Oliveira Gideão Fred Antônio Carlos Joaquim Anarolino Antunes Valmir Aguiar Pedro Borges Mauri Ricardo Guarize Juliano Silva Everton Cardoso E Antônio Ferreira Antunes E continue mandando suas mensagens É muito importante pra gente Manjericão é tudo de bom Em cima da pizza para incrementar uma salada é uma delícia E tem vários tipos dessa hortaliça De clima ameno e ciclo rápido ela é uma boa opção de cultivo para o produtor Do grupo das ervas para tempero o manjericão é bastante utilizado no dia a dia e possui variedades que vão desde o folha fina até o roxinho e essa é considerada uma cultura bastante viável para quem quer plantar em hidroponia Produção normal e estufa igual é plantado folhosas igual é plantado rúcula alface então vai estar na mesma bancada de hidroponia sendo cultivado do mesmo jeito que muda as vezes a espécie de acordo com o mercado de cada um o manjericão não é uma cultura muito exigente vou falar que vai adoecer muito fácil vai ter problemas de fungos vou falar de folha então não é tão exigente o produtor vai ter que trabalhar com a sua nutrição é normal tomar os cuidados da mesma forma que ele toma para produzir alface produzir rúcula que é as pragas de raízes que as vezes quando dá algum problema de fungo alguma risotone algum pítio vai ser atacado pela raiz então é manter a tubulação sempre limpa repor os nutrientes vou falar na solução nutritiva semanalmente da mesma forma que produz folhosas vai ser para o manjericão também de ciclo curto a cada 35 dias a colheita é realizada já em relação a temperatura ambiente o manjericão é uma planta que rende melhor num clima mais ameno a gente pega esse período quente na hora mais quente do dia é normal que a gente estica que nem a gente está vendo aqui está esticado esse sombrite então ele refresca um pouquinho quando chega no final do dia a gente tênis de sombrite para aproveitar aquele último solzinho da tarde então não é legal temperatura muito baixa e nem temperatura muito alta também manter uma média de temperatura vamos falar dos seus 25 graus no máximo 30 é onde vai estar melhor mesmo não sendo protagonista se cultivado numa área entre 5 e 10% do sistema protegido essa especiaria pode se tornar uma opção econômica complementar que ajuda no faturamento do produtor tem produtores que focam muito os chefes de cozinha então ele vai ter uma demanda maior tem produtores que visa bastante o supermercado que vende manjericão naqueles vazinhos então assim é de acordo com o mercado de cada um não significa que é um produto que economicamente não serve para hidroponia é que é um nicho de mercado é um público menor mas é um valor agregado muito interessante é um produto a mais no portfólio vamos falar daquela linha de especialidade que todos os produtores tem então o manjericão também é uma especialidade aqui tem vários tipos de manjericões então a gente tem um primeiro ali que ele é o cheiro de manjericão com aroma de limão tem alguns manjericões que também tem um aroma de canela aí vai da exigência daquele chefe de cozinha que pede para o produtor eu quero manjericão que tenha a essência de limão outro de canela então todos tem sabor de manjericão mas qual é essa diferença porco de estimação é viável? antes de me responder dá uma olhada nessas fofurinhas aposto que você vai mudar de opinião diversificando a produção e ressignificando a ideia de que porcos gostam de sujeira as miniaturas estão conquistando o mercado de consumidores que procuram por animais de estimação não é à toa que eles fazem sucesso na mini fazendinha do criatório pestana localizado em Santa Bárbara do Oeste isso a gente está aqui com dois mini porcos três na verdade porque tem um ali atrás eles são pequenos porque eles são filhotes ou tem a ver com a raça na verdade a gente está com você segurando mini porquinhos então não eles não são pequenos porque são filhotes também esse aí é um pouquinho mais novo que esse mas a gente está falando de animaizinhos geneticamente diminuídos ainda não podemos falar que o mini porco é uma raça porque ele ainda não foi reconhecido como raça ele simplesmente é uma seleção de animais menores que foi originando esses animais que vão ficar pequenos e como funciona a rotina de vocês aqui? os mini porquinhos a gente tem uma deixa eu colocar aqui no chão a gente tem uma alimentação variada com elas então a gente entra com uma ração magra para eles que é a ração de coelho e como a gente tem um restaurante que a gente recebe visitantes aqui no final de semana a gente separa bastante casca verdura legumes para a gente poder servir para eles fresco não é a lavagem que é aquele resto de comida verduras frescas tudo que vai sobrando é casca então a gente tem uma rotina de alimentação de todos os animais e os porquinhos entram nesse reaproveitamento dos alimentos que seriam descartados eles vêm por ter uma alimentação muito variada a gente vai servindo para eles essa alimentação bom, a gente está com um filhotinho aqui como vocês fazem a reprodução? a reprodução ela precisa ser pensada ainda por essa questão de tamanho o macho precisa ser bem menor do que a fêmea normalmente o pessoal acaba se frustrando ao ver uma matriz um pouquinho maior essa matriz se ela for muito pequena ela não tem caixa suficiente para poder gerar os filhotes e ter um bom parto então a fêmea precisa ser um pouquinho maior e aí a gente vem diminuindo os machos eles tem uma facilidade com a reprodução é uma gestação que dura 3 meses 3 semanas e 3 dias então é muito fácil de contar de cronometrar essa gestação e a gente sempre traz machos pequenos emprestados então a gente tem criadores diminuiu o machinho aí a gente pega e traz uma genética para a gente não ter essa consanguinidade que acontece muito nas miniaturas a gente pega de um outro criador emprestado e vem trazendo machinho e assim vai a gente vai sempre tentando diminuir com consciência é muito fácil diminuir um animal muito fácil se eu começar a fazer consanguinidade cruzar pai com filho com irmão eu vou diminuir mas aí a gente não tem mais a miniatura aí a gente tem o nanismo presente o gen do nanismo muito evidente que aí o animal ele não vai ter uma qualidade de vida ele vai ter os bracinhos muito curto e vai ser muito grande a cabeça é muito grande e o corpo é pequeno então eu não tenho uma morfologia perfeita de um porco ou de uma vaca ou de um cavalo que são os casos dos pôneis a gente olha e fala tá estranho não tá não tá homogêneo então a gente tem essa questão de diminuir com consciência com calma não adianta ele diminuir pequenininho e ele ser não ter qualidade de vida ser incompatível com a vida então na hora de comprar esse é um ponto que deve ser avaliado total e com relação a isso também quais são as vantagens que essa espécie de mini porcos apresenta eu costumo brincar que porco não é porco eu sempre falo não sei de onde que arrancou que porco é porco e que burro é burro o porco ele tem um comportamento ele é muito inteligente a gente acaba não tendo esse conhecimento até porque o porco até um tempo atrás ele era criado só pra produção e quando a gente começa a trazer esse animal pra pet pra dentro de casa a gente começa a perceber que ele é um animal muito inteligente então dentro do cercadinho deles eles escolhem um canto fazem cocô e xixi naquele cantinho longe da água longe da bebida então um dos benefícios é esse é um animal que ele consegue se localizar na questão de fazer xixi até mais que um cachorro então ele tem esses benefícios é um animal inteligente ele ele retribui a atenção o carinho que a gente dá pra eles então assim aprende a andar de coleira o pessoal fala assim ah eu quero levar pra passear dá? dá né então tem diversos benefícios por ser um animal muito inteligente e limpo aí a gente fala da questão da lama mas ah como que eu vou ter um porco na minha casa se eu não tenho lama na minha casa a camada de derme e epiderme do porco é muito fina então ele se queima muito fácil se eu coloco esse animal no sol eu preciso proporcionar um protetor solar natural que é a lama então a lama nada mais é do que um protetor solar pra ele o primeiro momento que eu coloco ele numa sombra e ele precisa só se refrescar água né banho então a gente consegue dar banho no bichinho a gente consegue esfregar eles adoram que esfrega né mas a lama em si não é um fator que meu Deus eu preciso ter não você precisa ter se ele for criado solto né então é tranquilo o manejo e pra quem adquire ele com a finalidade de ter um pet qual a frequência assim você indica pra dar banho pra de repente cuidar das unhas legal isso é importante o grande problema da gente ter um pet não convencional que foge do cachorro e gato até mesmo o cachorro tem pesquisas que falam da questão da frequência do banho né esses animais naturalmente eles vão tomar o banho quando eles querem quando a gente leva pra casa é quando a gente quer porque a gente não quer um animal sujo a gente não quer um animal que esteja fedendo dentro de casa então essa questão do banho é tranquilo eles adoram banho né eles não tem pelos compridos que vão deixar eles encharcados mofar né não então o banho é conforme vocês forem sentindo né o tutor foi sentindo a necessidade o casco é importante né às vezes a gente não pensa no casco do porco e ele é muito importante né então frequentemente tem que estar observando né pra ver se precisa casquear tem pessoas que fazem esse tipo de casqueamento né e isso é um ponto muito importante quanto antes começar a ensinar ele da importância porque tem animal que tá grande e nunca foi casqueado aí é aquele transtorno aquela dificuldade né então desde pequenininho é bom ir aparando tirando os casquinhos com frequência né pra ele acostumar com esse manejo e não chegar a entortar porque o casco ele vai entortando e pode dificultar depois da trocação na locomoção falando em cuidados qual o comportamento dele tem a ver com o nosso tratamento como funciona total total ele vai responder da maneira que a gente trata eles né os porcos são muito carinhosos os machos inteiros né os cachaços tendem a ter um comportamento um pouquinho mais agressivo e territorialista né então até mesmo com o seu tutor sua tutora de querer defender aquele ambiente aquele espaço aquela pessoa né então a gente sempre indica não tem porque a gente ter um animal inteiro dentro de casa né então o primeiro ponto seria castrar esse machinho ou uma fêmea né e o comportamento ele vai reagir de acordo com o que a gente ensinar como eu disse ele é muito inteligente então ele pega fácil ó o seu espaço é esse até aqui você pode ir aqui você não pode é um bicho forte né então ele gosta de focinhar as coisas derrubar a coisa então a gente precisa delimitar um espaço né eu falo é difícil você pegar um porco enfiar dentro da sua casa e querer que ele não não faça bagunça é dele querer focinhar levantar coisa então eu sempre falo quer ter um bichinho como esse pet delimite um espaço dele hora ou outra você vai soltar bacana mas delimite um espaço dele e ele vai entender ele vai aprender tranquilo tá tem galera que compra mini porco e ensina a fazer xixi no tapetinho higiênico né ou no ralo eles aprendem são muito inteligentes priorizando o bem estar o bom manejo e o acompanhamento veterinário são os principais segredos para garantir a saúde dos animais então uma alimentação adequada o porco ele come de tudo né eu falo assim que o porco ele não tem limite pra comer o tanto que você der ele vai comer e o tanto que ele comer ele vai engordar né então eles tem uma facilidade com essa o metabolismo deles é muito rápido eles tem uma facilidade pra engordar e aí quando a gente tem um mini que a perninha é curtinha eu não quero um bicho desse tamanho que não vai conseguir ele vai acabar abrindo as perninhas né e vai ter dificuldade pra andar então o bom manejo ele acaba ele acaba às vezes passando por cima de uma vermifugação frequente uma vacinação frequente claro que isso é super importante né mas o bom manejo ele ele acaba sombriando essa questão né então uma alimentação adequada proporcionar sempre o bem estar enriquecimento ambiental é um porquinho que gosta de nadar ele gosta de rolar faz uma pocinha d'água ele gosta de se refrescar ele sente muito calor então coloca uma pocinha pra ele né e depois a gente entra com essa questão do vermífugo então o padrão pra poder considerar mini porco de altura e peso seria? ainda é variável mas a gente costuma dizer aí que o mini porco adulto vai chegar nos seus 30, 35, 40 de altura 30, 35 centímetros a gente vê hoje muito porco baixinho e comprido eu particularmente gosto dos quadrados né que eu falo que é a morfologia perfeita você olhar um animal que ele tem uma altura e um comprimento proporcional né então como eu disse como é uma prática nova a criação do mini porco ainda não tem um padrão definido existem os mais compridinhos os mais quadradinhos um pouquinho mais alto mais né compacto então estaria nessa média na minha visão muito pessoal do mini porco perfeito de 35 a 40 centímetros de altura 35 a 40 quilos por 30 centímetros 35 de altura ainda não cheguei nesse padrão mas pretendo tá cada fase do animal tem uma alimentação diferente né no caso assim quanto tempo eles são amamentados e qual que é a alimentação que vocês tem quando a porquinha tá preenha bacana normalmente o pessoal quer levar o porquinho muito novo pra casa pra poder dar mamadeira é uma prática bacana porque ele acaba criando um vínculo afetivo muito forte com o tutor porém a gente não vai conseguir tirar leite de porquinho e dar pra ela né então a amamentação é muito importante às vezes a gente tem que acalmar nossa ansiedade esperar ele desmamar que isso aí vai acontecer lá pros seus 45 50 dias mamando na mãe né e aí depois a gente vai entrando com ração inicial né uma ração inicial que ela tem um nível de proteína maior e aí depois a gente vai começando a inserir os alimentos alternativos né como são animais pequenos eles tem uma facilidade grande de engordar eu não gosto de manter a ração por muito tempo né a ração ela vem como um complemento nutricional e a base da alimentação deles são as verduras os legumes por serem muito pequenos quando é um animal muito grande ele precisa preencher aquela camada de gordura aquela camada de músculo aí a gente entra com uma ração mais com maior frequência maior quantidade né mas quando são pequenininhos o mínimo que a gente der eles conseguem se manter no score corporal bacana né e a gente vai mudando essa alimentação e a mãezinha deles? a mãe deles agora tá lá embaixo produzindo leite isso é muito engraçado em um único teto então quando a gente vai produzir a gente conta quantos tetos tem né pra gente ver quantos filhotes ela vai conseguir amamentar ela encheu perfeito de leite e agora tá só com uma tetinha mesmo produzindo leite porque ela só tem um único filhote como que a natureza é incrível né a alimentação dela agora que ela tá amamentando a gente entra com uma ração mais proteinada pra ela poder manter ela e o filhote porque ela tá comendo por dois porque ela precisa produzir o leite antes ela não precisava então agora a gente entra com uma alimentação um pouquinho mais balanceada pra mãe né e ela vai seguindo nessa alimentação alternativa e a ração pra produzir o leite o filhotinho já tá quase na hora de desmamar né porque senão ele acaba sobrecarregando a mãe e aí a mãe acaba não aceitando mais né e aí é onde acontece as primeiras brigas ali de família então a gente precisa acabar separando esse leitãozinho lá pros seus 45 50 dias pra que ele aprenda a não mamar mais e que a mãe possa secar também senão ela fica produzindo leite ali por um bom tempo e aí acaba sobrecarregando a fêmea o amor de Vinícius pelo mundo animal só aumenta e ele acredita que esse é o principal ingrediente para a receita de sucesso do empreendimento bom, na verdade eu sempre gostei minha infância eu cresci no sítio do meu bisavô e lá era o contato que eu tinha com os animais e eu sempre quis criar alguma coisa sempre tive cachorro sempre tive gato criei calopsita dentro de casa e aí foi então que a gente tinha uma chacra pequena onde eu consegui colocar alguns animaizinhos a partir desses animais a gente foi vendo possibilidade de ampliar né pra uma criação comercial mas eu falo assim que se não tiver amor envolvido não adianta porque no primeiro prejuízo se o foco for o dinheiro no primeiro prejuízo você desiste porque a criação de animais envolve você não ter feriado você não ter um dia de luto porque o bicho tem que comer no dia de chuva no dia de meteoro no dia de muito calor de muito frio o bicho tem que comer você tem que estar lá colocando comida pra ele né os cuidados então eu falo aqui você escolher criar animal é você também escolher não ter um dia totalmente livre não tem como ah hoje é o meu dia de descanso não depois que eu tratar meus animais né então a gente tem esse cuidado e essa consciência né então a partir daí a gente começou a pensar comercial não e a gente começou com as galinhas inclusive né a partir das galinhas eu tinha galinha caipira e comecei a pensar o mesmo tanto que uma galinha caipira come uma galinha ornamental come só que essa aqui tem um valor agregado maior e a gente começou a criação no começo as pessoas não acreditavam muito e falaram nossa mas não é pagar tão caro em galinha tem mercado e a gente descobriu que tem muito mercado e foi dando super certo e a partir daí a gente foi agregando outros animais mini cabra emus australianos e aí hoje a gente está num espaço 13 vezes maior de onde a gente começou e agora sim a gente consegue agregar mais animais e como começou essa sua ideia de turismo rural nessa chacra nessa chacra que a gente estava eu tinha alguns animais diferentes e aí a gente estava num churrasco em família e chegava uma pessoa e falava ah eu vim ver seus animais aí eu falei mas a gente não recebe visita né e aí foi que eu comecei a perceber que tinha uma carência de turismo aqui na cidade então hoje a gente tem aqui no espaço escolas que vem durante o ano todo durante a semana aos finais de semana a gente atende pessoas para piquenique e para almoço a gente faz aniversário aqui no espaço nós fazemos educação ambiental em escola fazemos educação ambiental em aniversários então a gente leva fazendinha em aniversários a gente faz algumas palestras para ensino médio que está começando a sair do terceiro colegial indo para a faculdade tem galera que está em dúvida a gente faz palestras também sobre a medicina veterinária né eu sou estudante de veterinária também então assim a gente tenta ir acoplando tudo né mas o turismo surgiu daí de perceber que aqui na cidade tinha uma deficiência atraindo o público de todas as idades através do turismo rural a troca de experiências é inevitável e aqui foi um um caso né essa aqui é a Vitória uma porquinha da Índia que ela ela veio para o criatório ela não veio para ficar ela veio porque ela seria seria servida para uma das nossas jiboias né como alimento mas aí né a gente é uma prática muito não é fácil a gente alimentar uma cobra que se alimenta de outro animal mas a gente precisa alimentar não tem jeito né e aí a gente com o coração muito mole acabou se apegando nela né e aí a gente desistiu falou não você não vai ser mais comida e você vai fazer parte da família pestana e aí hoje ela vive com os nossos coelhos é muito dócil muito boazinha a gente acabou se apegando muito nela e aí a partir daí a gente até aprendeu a gente não dá mais animais vivos para as nossas nossas serpentes somente animal abatido né deixou até um legado deixou até um legado né filha então a gente compra esses animais abatidos já congelados e a gente faz a alimentação dessa maneira né então tem muito significado aqui a gente é muito apegado nos animais a gente tem o coração muito mole as vezes o pessoal fala você come carne é o que o pessoal mais pergunta pra gente vocês comem carne né mas porque a gente é muito apegado a gente é muito trata com amor né se não gostar não adianta pensar no comercial que não vai dar certo primeiro tem que amar o que se propôs a fazer pra depois a gente querer pensar numa consequência né você que está assistindo nosso programa através do youtube queria te pedir uma coisa clica no joinha se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante tudo especialmente pra você e queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores Daniel Rodrigues Onésimo Ferreira Jennifer Bambil Geracina Maria Orlando Balbino Marciano Ataíde da Costa Marcelo R. Barreto Longin Rutina Derli Ferla e Adilson Severino da Silva e continuem mandando suas mensagens é muito importante pra gente o estado de São Paulo conta com uma tecnologia nova que vai facilitar o acesso do público aos produtores Daniela qual que é a importância desse novo recurso? eu acho que pra nós produtores rurais é de suma importância por conta de vários motivos pode ser tanto na compra dos insumos na entrega de mercadorias como pra chamar o SAMU como pra chamar bombeiro enfim a polícia militar eu acho que pra tudo a gente antes não tinha um endereço e hoje a gente pode contar com esse projetaço bacana dos rotas rurais o estado de São Paulo pioneiro e a gente já com a nossa plaquinha de endereço como funciona é só o produtor colocar esse código aqui no Google e já vai aparecer o endereço dele? isso através desse código de números e letras e mais o sinal do mais se colocar no Google Maps vai vir chega aqui na nossa porteira agroleite 2024 horizontes em sintonia de 6 a 9 de agosto em Castro, Paraná a vitrine da Cadeia do Leite espera por você toda planta de qualidade começa com uma semente de qualidade e para garantir o bom desenvolvimento da lavoura não há esforço que não compense antes do cultivo a escolha da cultivar é fundamental mas você já parou para pensar como são preparadas as sementes pois saiba que o beneficiamento é um dos principais responsáveis por garantir uma produtividade mais farta por isso nós fomos conhecer esse processo de perto nós estamos numa câmara fria onde as sementes são armazenadas em temperatura e umidades ideais para a longevidade dessas sementes e aí do dia que ela chega aqui até o dia que ela é retirada qual o positivo que é feito? normalmente esses materiais após a recepção eles vão ser testados no laboratório onde vão ser quantificados as questões fisiológicas de germinação e pureza onde serão realizados os testes e enquanto isso esses materiais aguardam dentro dessa câmara até o processo de embalagem se for o caso o beneficiamento e isso quantas vezes forem necessárias até que os lotes existam e a temperatura daqui mais ou menos? aqui nós ficamos com a temperatura em torno de 12 a 15 graus centígrados e umidade relativa em torno de 30% e qual a finalidade disso? tem que ser essa temperatura por quê? o objetivo de manter as sementes nessas condições é para que elas mantenham o metabolismo baixo e possam ter uma boa longevidade comercial para que possam ser comercializadas ao longo do tempo através do beneficiamento de sementes os processos de secagem armazenamento e semeadura se tornam mais eficientes e práticos bom, aqui é o fundo está fazendo a calibragem né? qual a finalidade dela? nós estamos fazendo uma calibração de sementes onde elas estão sendo separadas por tamanho o objetivo é uniformizar os lotes para facilitar os trabalhos do produtor no campo independente do tamanho das sementes fisiologicamente elas têm as mesmas condições de se desenvolverem independente do tamanho de uma ser maior ou menor elas tendem a trabalhar da mesma forma se desenvolver a germinar a desenvolver plantas viáveis sem problema algum aqui tem outras máquinas também com outras funções né? conta pra gente um pouquinho o que mais acontece aqui exatamente nós temos diversos equipamentos né? cada qual voltado a uma determinada atividade que vão desde as máquinas de ar e peneira onde são feitos os trabalhos grossos digamos assim a retirada de grandes sujidades até trabalhos mais finos como por exemplo a separação por densidade das sementes que é o caso daquele equipamento que eu mostrei pra vocês ali atrás aqui a gente mostrou a seleção do repolho né? exatamente é o mesmo processo com outras sementes também? a grande maioria das brascas como repolho povo flor e brócolis são redondas então são utilizadas os sete de peneiras específicos pra isso quando a gente vai trabalhar com tomate e outras culturas mudam-se os tipos de peneira pra poder atender além da densidade da calibragem o que mais acontece aqui? nós podemos fazer a separação por colonimetria né? que é uma outra das possibilidades temos equipamentos pra isso podemos fazer a separação das sementes por diâmetro como a gente faz aqui ou mesmo a altura nos equipamentos chamados triê que é muito comum utilizado em algumas sementes em especial como cenoura e tudo mais aqui nessa etapa a gente viu sementes coloridas de beterraba tem a ver de ser beterraba ou não? não na verdade segundo a legislação brasileira todas as sementes que passam por tratamento ela tem que receber uma coloração que a diferencie da semente normal única e exclusivamente independente se for beterraba se for cenoura se for cebola qualquer um dos produtos precisam receber uma coloração especial o tratamento de sementes ele visa a proteger essas sementes de fungos de solo então na verdade o que nós estamos fazendo estamos colocando uma pequena camada de fungicidas visando a proteger essas sementes após o semeio e a eclosão das raízes do ataque de fungos e essa proteção vai ser de acordo com as principais patógenos que atacam cada variedade? na verdade o complexo de fungos de solo de forma geral eles atacam a muitas culturas em especial então o mesmo tratamento utilizado em beterraba é muito similar ao de cenoura de cebola e de outras culturas que tem a mesma modalidade de plantio explica pra gente qual a finalidade da peritização e quais os benefícios ok o processo de peritização ele visa a transformar o tamanho de uma semente ele consiste em você pegar sementes muito pequenas e aumentar em tamanho facilitando a vida do produtor principalmente na atividade de semeio a gente viu ali agora há pouco que tem cores diferentes qual o motivo? a questão da coloração dos nossos pélites de cenoura para os nossos pélites de alface é que como os pélites de alface obrigatoriamente serão semeados em viveiros com substratos profissionais nós não utilizamos mais o tratamento de sementes ou seja não é necessário fazer enquanto na cenoura que nós sabemos que serão semeados no solo diretamente é necessário o uso do tratamento pra evitar problemas de campo aqui a fundo a gente consegue ver o pessoal embalando qual o cuidado da embalagem para poder garantir o produto de qualidade nós trabalhamos com embalagens herméticas que evitam as trocas gasosas entre as sementes e o meio dessa forma nós conseguimos garantir a longevidade superior desses materiais vale lembrar que além da embalagem a forma de armazenamento também garantirá a longevidade das sementes a validade da semente ela está intimamente ligada à questão do metabolismo dela então se você pegar uma semente que foi produzida há minutos atrás e expor ela a uma situação de alto estresse ou seja alta temperatura alta umidade relativa você naturalmente diminui a longevidade desse material a melhor forma de armazená-las é sim em temperaturas baixas e se possível com umidades relativas dentro aí da casa dos 30% de umidade relativa e chegou a hora da despedida não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo fiquem com Deus e até semana que vem e se inscrever Legenda Adriana Zanotto